Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. E no programa de hoje estou recebendo uma jovem atriz, Thalita Meneghini, para contar um pouquinho da sua história, né Thalita? Isso. Muito bom você ter aqui no programa. Que bom, eu que agradeço. Muito legal mesmo. A Thalita faz alguns vídeos para a internet, web séries, né? Então, conforme a gente vai conversando, a gente vai explicar para as pessoas em casa como é que funciona. Thalita, a primeira pergunta é, quem é Thalita Meneghini? Quem é? Quem é? Olha, ninguém nunca me fez essa pergunta, nem o mesmo eu me fiz essa pergunta. Mas a Thalita Meneghini, acho que é a maior sonhadora, pelo menos, da minha família. Mesmo? É, eu vou atrás do que eu quero, eu sonho bastante. Isso é muito bom. Geralmente não é pequena, eu sonho grande. Legal. E tento ir atrás o máximo que eu consigo. É isso aí, acho que o sonho é o principal para tudo, né? Para a gente seguir, chegar em algum lugar, chegar em algum lugar. Eu acho que o sonho é que move, né? Fazer uma coisa que tu não gosta, eu acho que não leva a lugar nenhum, você faz ruim. Então, eu acho que o sonho é te dar um objetivo, te dar um foco e você vai indo atrás. É isso aí, tu é de Florianópolis, tu é de onde? Não, na verdade eu sou de Londrina. Londrina? E moro em Florianópolis já faz 14 anos. Tem uma mistura de sotaque aí, né? Eu senti que tem uma mistura já, porque claro que eu moro aqui e lá... Eu chamo ali em Londrina, então é tudo junto. Como é que tu chegou a começar a ser atriz, fazer o curso? Como é que foi isso para ti desde lá de pequena? Tu já sonhava? Como é que foi esse processo? Vendo minhas fotos antigas e minha família me contando, eu sempre fui de querer estar aparecendo. Só que a minha motivação maior de querer ir para esse lado artístico foi a maior parte do meu pai. Porque meu pai trabalha com eventos, teatros, shows, então eu sempre estava ali junto montando o cenário, estava ali acompanhando os artistas e há muito tempo meu pai faz isso. Então é uma coisa que eu fui crescendo ali já vendo, já estando por trás, vendo como é que é esse lado da arte. E foi aí que eu me interessei, assim, cansei de ficar assistindo, quero fazer. Aí eu fui atrás de curso... Que idade mais ou menos tu tinha? Eu tinha 13 anos. Ah, bem novinha. É, 13 anos. Estou desde lá até agora sem parar, assim. E aí foi assim, eu gostei... Mas você começou a fazer na escola? Tu começou a fazer aonde? Não, eu fui procurar um curso profissionalizante de teatro, TV e cinema. E aí eu fiz esse curso, me formei e aí foi aparecendo oportunidades. Legal, legal. Tá, e a gente faz séries. É uma série, né, que roda na internet, né? Isso. E aí tu tem vários programas lá dentro da... A gente faz séries, né? Até no final do programa a gente vai passar uma que tu fez ali, uma entrevista, que é cara a cara com Melissa, né? Isso. Então, me conta como é que a gente faz séries, para as pessoas em casa entenderem. Então, eu fazia um seriado local, aqui em Floripa, com o Fio Rocha, que era o diretor. E a gente acabou... A gente ficou 3 anos com o seriado e a gente acabou saindo da TV, indo para a internet. Que agora a internet está... Sim, está bombando. Está bombando. Sim. Tudo se faz na internet. É verdade. E aí o Fio me convidou para fazer a série que tirava a Melissa, que era desse seriano, para criar uma série só dela. Ah, legal. Aí a gente pensou, então vamos criar um canal. Aí eles vieram já com a ideia para mim, o Fio e o Douglas, do A Gente Faz Séries. Que aí teve a Mel, que faz cara a cara com Melissa, a Vida de Mel, começou com a Vida de Mel. E aí o A Gente Faz Séries é um canal da internet que tem várias webséries dentro. Isso. Tem, aí as pessoas podem entrar lá e viver. Sim, tem vizinhos, tem... Ah, as mais recentes são Vizinhos, Tem Que Valer, que eu também protagonizei. Crises Inúteis. Crises Inúteis. Tem a Vida de Mel, cara a cara com Melissa. Tem várias, várias. E tem várias outras lá que eles piram. É muito bom até as pessoas conhecerem, né? Entrar lá, a gente faz séries e conhecer porque é muito bacana. Eu acho o trabalho genial mesmo. É, a gente começou com esse trabalho de webséries na internet que quase não tem, né? Legal. E estamos aí. Tá, e tu te inspirou em fazer a Mel, por exemplo. A Mel tem uma, né? Ela é particularmente assim, ela faz aquela menininha assim que não entende, que é meio, vamos dizer assim, faz papel um pouquinho de burrinha, né? Tem essa coisa. Como é que tu te inspirou em fazer a Mel? Como é que é essa coisa? Porque eu noto em ti assim, quando tu vai fazer a Mel, tu faz um papel diferente. A Melissa é outra. Lá no Crise de Inúteis, tu é outra pessoa, tu consegue separar bem a atriz, né? Da pessoa, como é que tu faz isso? É, então. A Melissa foi um personagem assim que surgiu na prática, sabe? Cada vez que a gente ia gravar, surgia uma coisa nova que a gente encaixava essa coisa nova na outra episódio. Aí, assim, é criando assim. E a Melissa começou lá no seriado que eu falei, totalmente diferente de como ela é agora. E aí, eu e o Fio, a gente foi criando junto, assim, e vai saindo na espontaneidade e vai criando a Mel que tá hoje aí. Sim, a Mel, ela, desde o começo, né? A Mel, ela ainda continua, né? Isso, é. E é a personagem que mais me deu repercussão, assim. Legal. As pessoas me veem na rua e é só a Mel que lembra. Claro, claro. E aí, te vê assim, e olha lá, pô, mas como é que ela consegue fazer a Mel? E é a Thalita aqui, como é que é? Ela é aquela personagem. É, então, mas muita gente confunde. Sim, muita gente. Todo mundo acha que eu sou a Mel. Sim, sim. Gente, eu não sou a Mel. Pois é, exato. Todo mundo acha que eu sou, assim, sem mitos. É, e quem assiste Crises de Inúteis e vê a Mel, aí já vê que é diferente. É, daí já vê. Aí tem a diferença. Isso. Até comentam, assim, geralmente, ah, essa atriz que faz a Roberta é muito parecida com a Melissa. Isso tem isso. Nem se ligam que sou eu também, sabe? É tu, é tu mesmo. É. É bom fazer, é legal fazer o Crises de Inúteis, porque aí fala de relacionamentos ali, deve ser muito gostoso de fazer, né? É, o Crises de Inúteis já é uma linha, assim, outro contexto, que as pessoas se identificam bastante, porque todo mundo tem briga de casal, sabe? Muito, muito. E a maioria das brigas são inúteis, então a gente relata ali as brigas de casais, e as intriguinhas, ciúmes. Legal. É bem legal de gravar. E a gente, nós quatro, eu, Gabriela, que é o Joe, já tínhamos uma sintonia legal, porque a gente gravava uma outra coisa antes. Isso ajuda. Ajuda bastante. E era bem divertido, assim, a gente gravava mais por amor do que por qualquer outra coisa. Legal. Tu tem lá o Manual da Mulher Moderna. Isso, que foi com o Joe. Como é que é esse manual? Então, é o roteiro do Fio Rocha. Coisa dele. Coisa dele. É, o manual, é porque a Roberta é muito peculiar, assim, ela namora, mas todo mundo acha que ela é lésbica. Ah, tem isso, é? Isso. Então fica meio que esse mistério no ar, assim, aí todo mundo acha que ela é a moderna. Sim. Ela tem um relacionamento moderno, um relacionamento aberto. Legal, legal. É, e acaba dando dicas até para as pessoas e aí fica também nesse ar que tu falou ali da dúvida, se ela não é. Legal. Como é que tu consegue, como é que tu faz para mergulhar no personagem? Tem uma preparação antes? Como é que tu faz? Então, geralmente o filme passa a ideia e aí me passa uma gênese do personagem, ele me vê com o personagem pronto. Eu só me transformo nele, sabe? E aí os trejeitos, às vezes até os bordões e tal, a gente vai criando na prática, assim, espontâneo. Mas no personagem eu geralmente leio a gênese e penso, assim, como ficaria legal, como ela agiria, sabe? E aí a gente vai criando, assim, eu vou criando, pensando na prática mais e até o filme manda o roteiro antes, mas geralmente eu não decoro o roteiro, eu pego na hora, assim, porque eu prefiro, é, eu prefiro ler na hora e fazer do que ficar decorando, ficar aquela coisa, é, muito ensaiada, sabe? Fechado, muito, é, robozinho, né? É, o filme na impressa eu leio e faço na hora, pra ficar mais espontâneo. É que bom que ele deixa a vontade pra fazer isso, né? Porque muita gente não deu, tem diretores que não, tem que fazer desse jeito aqui, né? E se ele dá essa liberdade é muito legal, né? É, futuramente eu posso até mudar esse meu jeito, assim, se for trabalhar com outros diretores e tal, mas agora, até agora é o que eu fiz. Legal, legal. E aí tá dando certo, né? Se tá dando certo, continua, né? É, eu acho melhor, é espontâneo, eu acho legal. A relação com fãs, como é que é a relação com fãs? Deve ter milhares de fãs, né? Então, a internet é uma coisa muito louca, assim, a internet é uma coisa que você bota o seu vídeo ali e não sabe quantas pessoas vão ver, da onde, sabe? Às vezes a gente vê as estatísticas ali e aparece Japão, Estados Unidos, Portugal. Então, você fica meio... Muito legal isso, né? É, é muito legal. E o legal é que todo mundo pode fazer isso, né? Não tem restrição. E a relação, assim, com os fãs é muito legal porque, geralmente, é pela internet. O pessoal de Floripa é menor no mundo da internet, eu acho. É, eu tenho uma pergunta sobre isso. Como é que é a relação Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo? Eu sei que São Paulo, o mercado é muito grande. Rio de Janeiro também. Então, é. É, então. E tem vários fã-clubes, assim, sabe? Talita, te amo, sabe? Twitter, Facebook, pegam minhas fotos, fazem montagem, sabe? Que show. Eles me mandam presentes. Esses dias eu recebi uma mel gigante, assim, uma abelha, quer dizer. Que legal. É, o Teotra é uma... Uma abelha gigante, assim, coisa mais linda. E cartinha, acho muito fofo isso, sabe? Que legal. E, então, mas Florianópolis é mais fechado. É, não é muito dessa... Mas por que será isso? O que tu acha que acontece isso? É que aqui não tem muito negócio da arte, de ir atrás, sabe? O pessoal gosta mais do stand-up ali, da comédia. Isso, isso. Quando vai a um teatro de alguém, é famoso. Então, a arte daqui, a cultura daqui, o pessoal meio que não acompanha muito, sabe? Verdade, verdade. Até o programa local que eu fazia, com o Fio, não dava aquelas coisas, porque o pessoal tem meio que um preconceito de coisa local. Tem, tem. Aí eu... Acho que é porque do local não presta, o que é bom é de fora. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Aí as pessoas daqui, que querem trabalhar com teatro, TV, tem que ir pro Rio, São Paulo, tem que sair daqui. Então, aqui fica cada vez menor. Verdade, verdade, verdade. E assim, as pessoas que estão sonhando em ser ator ou atriz, como tu teve o sonho lá no começo, tem o sonho até hoje, né? De cada vez seguir em frente. E tu começou com 13 anos. Tá pensando em ser. Qual é a dica que tu daria pra essas pessoas? Então, a primeira dica que eu dou é ser muito pé no chão, sabe? Porque é um meio muito difícil, uma área bem complicada, assim, de bastante concorrência, é bastante... é meio injusto, sabe? Às vezes a pessoa que estuda tanto pra ser uma atriz, um ator, não tem a mesma oportunidade que um bonitinho ali, galãzinho, tem. Ou atriz que tira a roupa, por exemplo. Exatamente, sabe? Atriz... Uma pessoa fala amada, só tirou a roupa. É. Mais ou menos isso, né? Tem aquele rostinho perfeito, assim, entra. Então, é bem complicado, assim. Mas eu tenho na minha cabeça, assim, que... Por exemplo, eu não gostaria de fazer outra coisa. Então, eu tenho que continuar fazendo isso pra minha vida. Então, qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou, eu vou atrás, faço projeto novo, faço 500 mil projetos, eu tô com 500 mil projetos aí na internet, sabe? Não limito muito, assim, porque uma hora vai dar certo, uma hora tem que dar certo. Uma hora é. Começa a tirar, daqui a pouco acerta o tiro no alvo, né? É. Então, eu toparia fazer qualquer papel? Se valesse a pena, sim. É... Um beijo gay ou tirar a roupa? Sim. Sim? Sim. Valendo a pena, sim. Não for uma coisa supérflua que não vai me dar em nada, não. Mas, assim, um trabalho grande, uma coisa grande mesmo que me deu muita repercussão, sim. Legal. Legal. É isso mesmo. Tem que ter coragem mesmo. É isso aí. Tu acha que a fantasia que passa lá na internet, na TV, se mistura um pouco com o nosso dia a dia, nossa vida real? Sim. Tem, né? Você diz mistura no sentido... Aquela coisa que passa lá, crises uníteis, vamos pegar um exemplo, crises inúteis, né? Aquelas brigas de casais. Tem tudo a ver com a vida real, né? Ah, sim, tem. Claro que no teatro e TV a gente sempre aumenta um pouco, deixa um pouco mais... Drama, né? É, até para ficar mais interessante para a pessoa ver. Mas na vida tem tudo isso. Eu acho que na vida tem até mais do que a gente mostra, sabe? Que muita coisa fica em segredo, fica escondida, só ali no casal, ou então muita fofoca por trás. Verdade, verdade. Mas tem tudo a ver, sim. Quem quiser conhecer o teu trabalho, como é que faz? Digita lá o teu Face ou entra na gente faz séries? Como é que faz? Assim, entra no meu Face e você vê tudo o que eu estou fazendo. Então é facebook.com.br. Thalita Meneguin. Só o Thalita Meneguin tem que ficar escrito aí. Isso. Porque é com TH, DHM. Eu passei para ele lá e ele vai colocar ali embaixo na tela. Então tá. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Fantástico. Eu sou teu fã mesmo. Acompanho há bastante tempo mesmo. Gosto mesmo. Eu acho muito legal isso que tu faz. Bacana mesmo. Parabéns. Obrigada. E que bom assim um programa local incentivando aí o pessoal da internet que está fazendo. Tem que ser. Tem que ser. O pessoal aqui que está batalhando aqui em Floripa. Que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. E eu acho legal o programa daqui dar oportunidade assim para a gente mostrar nosso trabalho. Legal. No final do programa vai passar o teu vídeo, aquele cara a cara com a menina. Isso aqui. Tu entrevista tu mesmo. É. Eu entrevisto a Roberta do Cris e Nutas. Vai ser muito legal. Então eu vou colocar para as pessoas conhecerem. Que bom. Espero que todo mundo goste. Obrigado pela presença. Obrigada também. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Agora fique com cara a cara com Melissa. Até a próxima. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima. Inovação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.